É só você falar, eu te devolvo, assim que terminar, porque é tudo bem. Isso. Não, é só deixar que eu não adia assim, Aline. Que é só treinar. Isso. Eu te devolvo. Aí você vai chegar assim. Aí eu preciso que você fale assim, é falar num tom mais sério, porque eu preciso dela. Aí não precisa se dizer igual você tá aqui não, a gente faz igual a gente tá fazendo uma coisa, eu preciso dela assim, assim que terminar tá tudo bem. Nenenzinho da manjedoura, eu, eu te amo. Deitado em berços, em terras estranhas, eu, eu te amo. Anjos pastores também cantam, eu, eu te amo.